Desenvolver a musicalidade e a expressão corporal na primeiríssima infância é muito importante, não só nas atividades que envolvem a música e a dança, mas também para o reconhecimento do seu corpo, de suas possibilidades e limitações. A dança e suas brincadeiras cantadas ajudam nos exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Desenvolve o ritmo, coordenação motora, lateralidade e percepção do tempo. Para esse projeto, as crianças desenvolveram a dança Andar Devagarinho. Agora eu vou andar devagarinho, devagarinho, devagarinho. Agora eu vou andar abaixadinho, abaixadinho, abaixadinho. Agora eu vou andar bem lá no alto, bem lá no alto, bem lá no alto. Agora eu vou andar batendo pé, batendo pé, batendo pé. Agora eu vou andar de marcha ré, de marcha ré, de marcha ré. Agora eu vou andar batendo a mão, batendo a mão, batendo a mão. Agora eu vou andar com a mão no chão, com a mão no chão, com a mão no chão. E vou andar que nem um avião, um avião, um avião. Agora eu vou andar devagarinho, devagarinho, devagarinho Agora eu vou andar abaixadinho, abaixadinho, abaixadinho Agora eu vou andar bem lá no alto, bem lá no alto, bem lá no alto Agora eu vou andar batendo pé, batendo pé, batendo pé Agora eu vou andar de marcha ré, de marcha ré, de marcha ré Agora eu vou andar batendo a mão, batendo a mão, batendo a mão Agora eu vou andar com a mão no chão, com a mão no chão, com a mão no chão Eu vou andar que nem um avião, um avião, um avião Agora eu vou andar devagarinho, devagarinho, devagarinho Agora eu vou andar abaixadinho, abaixadinho